Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo para discutirmos um pouco sobre alguns suplementos importantes para melhora de articulação, em especial melhora de dor articular. No primeiro vídeo a gente discutiu um pouquinho sobre o papel da cuncumina e do magnésio nessa melhora de dor. E hoje, nesse vídeo, nós vamos discutir um pouco sobre o papel do colágeno tipo 2, chamado de UC2, e do MSM, do metilsulfanilmetano. Mas antes de entrar nesses dois suplementos, eu queria rapidamente relembrar alguns pontos com vocês. Então nós vimos no primeiro vídeo que a articulação é definida como uma região que une dois ossos e que ela é importante para manter tantos ossos juntos, quando melhorar os movimentos, permitir os movimentos de alguns desses ossos. E também discutimos que um do tipo de articulação que a gente tem é uma articulação cartilaginosa e que essa cartilagem é formada por células, que são os condrócitos, e por uma matriz extracelular, que é o que banha essa célula. E que essa matriz extracelular, dentre os seus constituintes, a gente tinha aí o colágeno. Então guarda essa informação que a gente já vai utilizar ela. E que quando eu tinha uma destruição dessa cartilagem, que isso podia estar associado com dor e com aparecimento de algumas doenças, como por exemplo, uma osteoartrite. Quando nós falamos em colágeno da matriz extracelular, nós temos que entender que esse colágeno, ele está na matriz extracelular de todos os tecidos. O colágeno, ele é de fato a proteína que a gente tem em maior quantidade do nosso corpo. Então cerca de 25 a 35% de toda a proteína do meu corpo é o colágeno. Só que eu tenho cerca aí de 28 tipos diferentes de colágenos. Então dependendo do órgão que eu estou falando, eu vou ter um tipo de colágeno diferente nessa matriz extracelular, que vai ser importante aí para todos os tecidos. Essa matriz extracelular vai ser usada aí para essa integridade estrutural, para as células ficarem próximas umas das outras, para melhorar a funcionalidade dessas células. Então eu preciso dessa matriz extracelular íntegra para melhorar aí todos os meus órgãos e sistemas. O colágeno, se a gente for ver a estrutura básica dele, ele é formado pela união de vários conjuntos de três aminoácidos, que normalmente são o primeiro aminoácido glicina, logo depois da glicina normalmente vem uma prolina, e depois, logo em seguida, normalmente vem uma hidroxiprolina ou uma hidroxelizina. Esses três aminoácidos, eles vão se repetindo ao longo da estrutura. Porém, eu tenho algumas diferenças para conseguir formar 28 tipos diferentes de colágeno. E aí, quando eu penso em matriz extracelular na cartilagem, a gente está falando em colágeno tipo 2. Então, de maneira geral, quando a gente pensa em colágeno, normalmente a gente pensa em colágeno para estética. Ah, Luana, colágeno para pele. Esse colágeno para pele é colágeno tipo 1. Quando a gente pensa em colágeno para articulação, a gente está falando em colágeno tipo 2. Então, a gente não pode confundir os tipos de colágeno. Entrando, então, nesse colágeno tipo 2, quando a gente olha essa estrutura dele, ele é parecido com colágeno tipo 1, no sentido de eu ter três cadeias alfa, que se interligam, formando uma tripla hélice. Porém, aqui no colágeno tipo 2, essas três cadeias alfa, elas são iguais, que é o que a gente chama de homotriméricas, contendo aí cada uma dessas cadeias cerca de 1.050 aminoácidos. Essas cadeias, então, vão se interligar, formando essa estrutura, que está no slide de vocês, onde em azul é todo colágeno tipo 2. E esse colágeno tipo 2, ele vai interagir na cartilagem, também com outros tipos de colágeno que estão presentes ali em menor quantidade. Então, nós temos ali o colágeno tipo 9, representado em rosa, e o colágeno tipo 11, representado em amarelo. E esse UC2, a gente já tem estudos mostrando que ele ajuda no alívio de dor, tanto em pacientes saudáveis, que não têm doenças articulares, quanto em pacientes com problemas articulares já desenvolvidos. Como é que eu estou fazendo para vocês, eu estudo com pessoas saudáveis. Então, eles pegaram pacientes saudáveis, que em repouso eles não tinham dor no joelho. Eles passavam a ter dor no joelho, eles faziam muito exercício físico. E eles trabalharam com esses indivíduos por 120 dias, com placebo ou com UC2, numa quantidade de 40 miligramas. Aqui já é importante a gente destacar que quando a gente fala em UC2, todos os estudos usam doses de 40 miligramas. Então, aqui é dose padrão. A gente não quer trabalhar com doses nem menores e nem maiores de UC2. A gente sempre usa 40 miligramas, que já é suficiente. E o que eles viram nesses estudos? Primeiro, eles viram que quem usou UC2, a partir de 90 dias, já melhorou mais a extensão do joelho. Ou seja, se você melhora a funcionalidade dessa articulação diminuidor, você consegue exercer movimentos com maior amplitude. E, além disso, eles também viram que a partir de 90 dias, quando os pacientes passavam por um protocolo de exercício, para justamente induzir dor durante o exercício, que os que tomavam UC2 levavam mais tempo para começar a sentir dor. Enquanto que os que tomavam placebo sentiam dor mais rapidamente. Então, tinham que parar de fazer um exercício mais rápido por conta da dor. Então, eu consigo diminuir ou retardar o aparecimento da dor quando eu uso UC2. E, gente, principalmente para pacientes que não têm doença, a resposta é muito rápida. É muito rápida. Muitas vezes, em consultório, em estudos, eles são obrigados a fazer por mais tempo, até porque eles não têm outros controles de outras questões alimentares. Mas, em consultório, eu já vi muitos pacientes que, em 30 dias depois do retorno, já chegavam com uma melhora da dor muito absurda. Esses pacientes que não têm doenças. Quando o paciente tem doença, às vezes, eu preciso realmente tratar por mais tempo para ele observar essa melhora. Mas, principalmente, quando ele não tem nenhuma doença instalada, o UC2, ele realmente traz efeitos fantásticos, tá? Muito bons. E, quando a gente pensa em pacientes com doenças, esse UC2, a gente também tem estudos mostrando que ele ajuda nessa melhora. Aqui eu trago esse primeiro estudo, onde eles pegaram pacientes com osteoartrite e usaram por 90 dias. Chondroitina com glucosamina, que, digamos assim, é o mais tradicional para ser utilizado nesses problemas osteoarticulares e compararam com o UC2, 40 miligramas. E olhem só que interessante, né? Eles viram, tá? Que, tanto com 30 dias e quanto com 60 dias, que os dois, tanto o glucosamina quanto o clroitina e quanto o C2, melhoraram o score de OMAC. Lembrando que a gente já falou no vídeo 1, esse score de OMAC, ele avalia qualidade de vida específica para osteoartrite, levando em consideração ali dor, rigidez articular e questão de atividade física. Então, ali de 30 a 60 dias, tanto o tratamento tradicional com chondroitina e glucosamina, quem sabe que funciona, melhorou, quanto com o C2. Mas olha que interessante, com 90 dias, a chondroitina e a glucosamina, por algum motivo, não melhorou aqui no estudo, mas o C2 continuou melhorando. Ele continuou tendo essa melhora significativa. Nesse mesmo estudo, aqui eles avaliaram, nesse outro gráfico, a escala visual análoga de dor, sensação de dor. Com 30 dias, só quem usou glucosamina e chondroitina mostrou que melhorou dor. Quem usou ainda o C2 não tinha achado que tinha melhorado a dor. Porém, observa, com 60 dias e com 90 dias, melhorou mais quem utilizou o C2 do que quem usou o clássico chondroitina com glucosamina. Nesse outro estudo, foi parecido com o estudo passado, eles pegaram pacientes com osteoartrite, mas eles fizeram aqui tratamento por 180 dias, e aqui foi melhor, porque eles adicionaram, além do grupo C2 e do grupo chondroitina com glucosamina, eles também associaram o grupo com a C2, que não recebeu nada. E o que eles viram? Que após esses 180 dias, eu tive uma melhora no score de OMAC, então eu melhorei quem usou o C2 comparado com os outros grupos. Quem usou o C2 também melhorou mais a escala visual análoga de dor, então os pacientes achavam que sentiam menos dor com o C2. E ele também melhorou aquele LFI, que é o último gráfico, que é o índice funcional de lequesne. Não sei se se pronuncia exatamente assim, tá? Esse índice funcional de lequesne, ele avalia parâmetros associados com ósseo ou artrite, tá? Então melhorou esses três parâmetros, tá? Eles também fizeram, nesse estudo, uma análise de flexão de joelho e avaliaram os valores de PCR, né, que avalia inflamação. Porém, nesses dois parâmetros, eu não tive diferença entre os grupos. Então eu não posso dizer que o C2 melhorou, porque eu não tive diferença entre os grupos. Em relação ao PCR, a proteína C-reativa, que é o marcador de inflamação, eu tive uma diminuição comparado com o basal nos três grupos. Mas o placebo também melhorou. Então eu não posso dizer aqui como o placebo também melhorou, que tive algum efeito da suplomidação nem de UC2 e nem de glicosamina com chondroitina. Além, gente, do UC2, ele servir, né, pra formar a matriz extracelular ali, a cartilagem propriamente dita, alguns estudos têm sugerido também um mecanismo desse UC2 que a gente chama de tolerância oral. Como que isso funciona? A tolerância oral, ela é um processo imunológico, né, que o corpo, ele usa pra distinguir o que são compostos inóculos. Por exemplo, a proteína da dieta, a que era intestinal, que era pra estar ali, de invasores, né, estranhos, de coisas que iriam causar problemas pro corpo, tá? Coisas que iriam ser prejudiciais. Essa tolerância oral, né, quem está principalmente envolvida nessa tolerância oral é o gout, que é o tecido linfóide associado ao intestino. Então lá no intestino tem esse gout, que é quem vai ser responsável por gerar ou não essa tolerância oral, tá? Esse gout, ele é composto principalmente por glifonodos mesentéricos e pelas placas de théia, tá? São os dois principais componentes desse gout. E aí essas placas de théia, elas rasteiam o composto no lomio intestinal, se ingerir alguma coisa, ela vai lá, tipo um cachorrinho, né, cheira o que tá lá e identifica. E aí dependendo do composto, ela vai ativar ou não o sistema imunológico do corpo, gerando ou não essa tolerância oral. O UC2, ele tem epítopos que são capazes de interagir com essa placa de théia. E aí ao interagir com essa placa de théia, ela gera tolerância oral. Ou seja, a placa de théia identifica o UC2, ativa as células do sistema imunológico e essa ativação vai transformar as células T naíve, ou se a gente fosse traduzir, né, a intolerância com células T virgem para as células T regulatórias, os T-REG. Essas T-REG migram ali desse caute lá do intestino, vão para a corrente sanguínea e chegam até a articulação. E na articulação, essas células T-REG geram citocinas anti-inflamatórias, incluindo, por exemplo, o TGF-alfa, né, que é o fator de crescimento transformador beta, gera também interleucina 4 e gera também interleucina 10, que são interleucinas mais anti-inflamatórias. E assim, eu vou conseguir diminuir a inflamação nessa articulação e promover reparo dessa cartilagem. Então, além do C2 servir, como o C2, ele também gera esse processo de tolerância oral que vai conseguir reduzir a inflamação a nível de cartilagem. E o nosso segundo suplemento nesse vídeo é o MSM, que é a sigla para metil sulfonil metano. Esse é um composto organosulfurado, ou seja, ele tem enxofre. Ele está presente naturalmente em alguns alimentos, mas em pequenas quantidades, então eu posso ter uma pequena quantidade em frutas, em vegetais, no café, no chá, mas tudo em quantidades bem pequenas, ou ele pode ser usado via suplementação. A gente tem, como principais fontes de uso desse MSM, usos para diminuir o processo inflamatório, a gente já tem estudos mostrando que ele consegue, por exemplo, diminuir NF-KB, NF-KB, diminuir interleucina 6, diminuir TNF-alfa, tem ação antioxidante, consegue aí pela questão de inflamação e como antioxidante modular várias questões imunológicas do corpo, então várias doenças ou situações de ativação de sistema imunológico e de processo inflamatório. Ele também está sendo bastante estudado para dor articular, tanto para artrite, quanto para inflamação articular, para prevenção dessa cartilagem, para não evoluir para alguma doença, mas também está sendo bastante estudado para dor muscular associada ao exercício físico. Então eu gosto bastante quando aquele paciente até mesmo jovem, paciente jovem que treina bastante, que acaba sentindo dor muscular e articular por conta, por exemplo, de uma musculação mais pesada, de um crossfit mais pesado, esse MSM pode ser interessante. E além disso, por ele ser um composto organosulcurado de ter enxofre, ele também está sendo bastante estudado em situações onde eu preciso de doador de enxofre, como, por exemplo, em processos de metilação. Então o processo de metilação é muito importante no nosso corpo, em especial pensando no ciclo de um carbono, onde eu tenho o controle dessa homocisteína. Homocisteína é em exagero, em doses elevadas, gera vários problemas para o corpo, desde alterações de doenças cardiovasculares até alterações neurológicas e alterações ósseas. Então esse MSM também ajuda nesse controle desse ciclo de um carbono. E um ponto bem interessante, que a gente já tem vários estudos com ele, de doses, desde doses baixas até doses bem elevadas, mostrando que mesmo essas doses cavalares são seguras de serem utilizadas. Então a gente não tem risco de excesso de MSM, de algum processo de toxicidade, porque até doses que a gente nem usa em prática porque ele seria inviável, é segura para ser utilizado, então não causaria problemas para a saúde. Pensando aqui do MSM especificamente para a questão articular, trago aqui esse primeiro estudo, onde eles pegaram pacientes com osteoartrite no joelho que receberam por 12 semanas placebo ou MSM. Aqui como eles usaram só MSM, eles usaram em quantidades mais altas, então ali 1,125 gramas três vezes ao dia, então 3,355 gramas dia. Não é nenhuma dose exagerada comparado com alguns outros estudos, mas é uma dose acima do que eu costumo prescrever. Mostrando que os indivíduos que usaram o MSM melhoraram o esporte total do OMAC e melhoraram a função física nesses pacientes. Nesse outro estudo, também pessoas com osteoartrite de joelho que receberam por 12 semanas placebo ou, olha só, que receberam até doses mais altas de MSM, então foram três gramas duas vezes ao dia, então seis gramas dia de MSM, mostrando que esse MSM melhorou dor associada a essa osteoartrite e melhorou também função física dessa articulação. E olhem que interessante, comprovando o que eu comentei com vocês, esses pacientes que usaram o MSM conseguiram reduzir a homocisteína. Homocisteína de novo, as pessoas costumam pensar nela muito mais para a questão de doença cardiovascular, mas a homocisteína aumentada, aumenta risco de osteoporose, aumenta risco de osteopenia, aumenta risco de Alzheimer, aumenta risco de Parkinson, aumenta risco de depressão, de ansiedade, então ela está associada com várias outras consequências, esse meu ciclo de um carbono ele precisa funcionar bem para o meu corpo inteiro funcionar bem, ele é essencial para processos de metilação e vários órgãos dentro desses órgãos eu preciso desse processo de metilação acontecendo de forma adequada, então só pelo fato dela ajudar nesse controle da homocisteína ela já tem um papel bem interessante. E a gente tem aqui nesse outro estudo comentando um possível link entre homocisteína e também osteoartrite, então além dessas doenças que eu já tinha falado, na osteoartrite ela também tem relação com essa homocisteína, e aí os próprios autores colocam que esse aumento de homocisteína gera disfunção dos condrócitos, aumenta, esse aumento da homocisteína gera estresoxativo, gera inflamação, gera disfunção de mitocôndria, e tudo isso pode estar por trás dessas consequências associadas com essa homocisteína, além de eu prejudicar o próprio processo de metilação em si. E olha que interessante, a gente já tem alguns estudos associando o MSM junto com o UC2. Nesse estudo eles usaram um suplemento no exterior, esse suplemento se chama R7 Joint Complex, e dentro desse suplemento ele tem MSM, tem o UC2, tem também o açafrão da terra que a gente falou no outro vídeo, tem vitamina C, lipase e bromelina. O artigo ele não fala da quantidade de cada um desses componentes no estudo, eu tentei achar esse suplemento pela internet para ver se eu conseguia descobrir a quantidade de cada um deles, também não encontrei. Mas eles falam que eles usaram apenas uma cápsula e se você coloca tudo isso dentro de uma cápsula só, gente, a dose, provavelmente é a dose baixa de tudo. Não tem como ser dose alta em uma cápsula que não tem como ter um tamanho maior de um grama. Não sei também, eles não falam o tamanho da cápsula, mas ou era uma cápsula de 500 miligramas ou de um grama, e aí partindo desse pressuposto, a quantidade de todos desses nutrientes vai ser uma dose mais baixa. E aí o que eles viram, usaram por 12 semanas e um outro grupo usou placebo. E o que eles viram que comparando antes e depois, eu melhorei dor, melhorei também a rigidez da articulação, melhorei a sensibilidade vorticular e melhorei as limitações das atividades físicas, comparando o grupo que usou o MSM com o C2 antes e depois do tratamento. Quando eu comparo com o placebo, com o controle, para realmente ver o que o C2 com o MSM foi melhor do que o controle, o que deu diferença desses quatro parâmetros que eu citei para vocês foi a questão de sensibilidade articular. Então, quem usou o MSM e o C2 melhorou a sensibilidade articular comparado com quem usou o placebo. E aí eu citei para vocês, eu acho que vale a pena trazer, porque a gente tem hoje muitos pacientes que sentem mais dores durante exercício físico, aqui esse estudo bem interessante é onde eles pegaram pacientes que iam fazer meia maratona, que iam fazer exercício de endurance, correr por bastante tempo e eles trabalharam com o MSM 21 dias antes da prova e dois dias após a prova. Então, em um curto período eram pacientes saudáveis, mas que iam ter ali um desgaste maior induzido por essa prova. Trabalharam um grupo com placebo e outro grupo com 3 gramas de MSM. E o que eles viram foi que o exercício, então o exercício em si, ele aumentou o marcador de estresse oxidativo, aumentou creatina sinase, aumentou lactato de resisogenase, aumentou dor muscular e dor articular, o exercício. E aí o grupo que recebeu o MSM reduziu a dor muscular e a dor articular, mas não influenciou nos marcadores de estresse oxidativo e de dano muscular. Então, depois de uma meia maratona, os pacientes continuavam tendo aumento de CK e LDH, mas eu consegui reduzir um pouco a dor. Gente, só o fato de você reduzir a dor numa prova, a gente já pode fazer com esse paciente e fique melhor colocado nessa prova comparado com um paciente que se sentia mais dor. E aí, pensando em mecanismos de ação, a gente já falou dessa capacidade desse MSM de diminuir a inflamação, mas aqui eu trouxe um dos estudos mostrando a capacidade desse MSM diminuir interleucinum beta de macrófagos tratados com ativador de NLRP3. Essa substância, ela é um dos inflamaçomas que a gente tem mais estudados. Ou seja, quando a gente diminui esse NLRP3, a gente consegue diminuir o processo inflamatório. Essas inflamaçomas, eles estão associados com esse aumento de citocinas inflamatórias. Além disso, o MSM diminuiu a expressão de interleucinum beta, interleucinum alpha, interleucinum 6, a própria expressão desse inflamaçoma que atenuou a produção mitocondrial de expressas e ativas de oxigênio. Então, só para trazer um estudo para vocês para realmente mostrar essa capacidade antioxidante anti-inflamatória. Então, por fim, como um resumo deste vídeo, a gente viu que o C2 e o MSM podem ser interessantes para dor articular, tanto em pessoas saudáveis que têm dor no joelho por algum motivo, induzido, por exemplo, para um exercício, quanto em pessoas que têm doenças que geram essa dor, como, por exemplo, a osteoartrite. A dose do C2 é padrão, a gente não muda. Então, se vai trabalhar com C2, trabalha com 30mg por dia, que é o que funciona. Já o MSM, a gente pode pensar em variar essas dosagens. Ah, você não vai fazer nada e ia trabalhar só com o MSM? Vai ter que ser dose mais alta. Agora, não, Luana, eu vou trabalhar com um conjunto de suplementos, um produto que tem a associação, como a gente viu ali de exemplo, de o C2 com o MSM, ou o C2 e o MSM com curfumina. A gente consegue, sim, trabalhar com doses mais baixas. De maneira geral, o que eu, Luana, costumo utilizar em prática clínica de MSM são doses a partir ali de 100, 150mg. A 100, 150, 200mg, a partir disso, eu já acho que já começa a dar bons resultados se você associa com outras condutas. Lembrando que esse MSM também pode ser usado para inflamações de forma geral, para dor muscular, então para praticantes de exercício físico e também para controle de homocisteína. Então, às vezes, o objetivo, pode ser, pode ser enchar com homocisteína muito alta, ele nem tem tanta dor articular assim, mas o MSM também pode ser interessante para esses outros perfis de pacientes. Espero que vocês tenham gostado desses dois vídeos sobre questões articulares, que eu tenha trazido um pouco de conhecimento para vocês. Muito obrigada pelo convite da Flor de Iris e até a próxima.